Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. PSL Pro League, Season 13, Grupo C, Grupo do Brasil, Grupo da Morte Brasileiro, e a Fúria vem, Divine, Arte Júnior, Yuri, e ele, Cacerato, me perdi aqui velho, nossa, calma, preciso aquecer, e a nave vem, E a nave vem, de perfe... pera, pera, beleza, beleza, nem clicou, nem clicou, ele ficou ali e falou, porra velho, nem cliquei, nem cliquei, a nave vem, de bote, perfeito, electronic, simple, e ele, Bumbla, Bumbla, Bumbla Source. Uh, então estamos aí, é o primeiro, a primeira MD3 do dia, não, é a segunda, o Nápio e a Amarela aí representaram hoje, corações aí, viu, muito obrigado. Representaram a Cloud9, surpreendeu pra cima da Gambit, ganhou um mapa, jogou como nunca, mais um dia, hein, que a Cloud9 joga como nunca, e perde como sempre, mas hoje foi diferente até a jogada como nunca, né velho, porque eles estavam tomando 11x1 e viraram, né, tipo assim, foi emocionante, velho, mas no final perderam. E aqui, essa é a segunda MD3 do dia, começa os brasileiros em campo, perfeito, era 2x3, o perfeito leva 1, leva 2, o maestro júnior vai ter que se virar, erra os cliques, aí ó, planta, planta, garante o plant, que aí vem o ar de cachorro louco na próxima. Não, eu não vou fechar, eu vou deixar até o quinto, olha aí, olha aí, ah, eu fechei, eu fechei, eu fechei porque esse jogo acabou, eu fechei, as postas são encerradas, quem apostou, apostou, deixa a safadeza apostar aí no time da nave, mal começou o round, o Bumbla já se foi, o Simple foi na bota, e agora a gente joga um 5x3, olha o bote, ele não viu, 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 ele ainda falou, tá clear, aqui tá clear, ele falou. Relaxa, aqui tá clear, mais uma kill, é a segunda do cacerato, o cacerato já limpou a B de pulinhos roubados do taco, o bote que não enxergou ali o arte dentro do janelão, tá juntando, os dois estão pra B, isso é bom, porque a gente vai tirar uma desses dois marreco, tá ligado? A gente vai tirar uma desses dois marreco, ó, 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 ué, tô falando, 3 kill pro cacerato, falou, o outro tá aqui, ó, o outro tá aqui, ó, o outro tá aqui, ele falou, o outro tá aqui, e tá aí, 3x1, a fúria abre o placar, o Vini vem no palácio, é a padrão do Vini, ó. Tá, pegou, pegou a visão, cara, ele subiu num degrauzinho ali pra ver a cabeça que tem do lado da caixa, velho, que o Leleque ele é ligeiro, velho, apareceu só a tampinha, velho. Caiu o Leleque agora, 3x4, cai, o cacerato, o bumbla, ele, ó, nossa, e agora, duelo de AW, toma, tô falando, já matou um que vale 3. E agora, bora, Junior, ganha esse 1x3 pra nós, ganha com 20 segundos, não, guardou, guardou o mildinho, não, tá, tá, tá suave. Guardar essa W, não tem, não tem problema, não tem problema. Tá aí, já vai se direcionando ao caminho de rato, deixa eu ver, a qualidade tá, 1080 for HP, então tamo indo, né? Ah, ninguém falou que ia ser fácil, esse mapa, ele é mais CT. Baixo, talvez, mas nivelava um pouco, velho, esses jogos. Vamos, opa, vai, vai, continua, toma um HS, dá nele, dá nele, beleza, beleza. 4x2, perfeito e simple, o simple falou, velho, fica, fica menino aí, ó, fica menino, perfeito, você já finge que vai guardar, deixa o homem trabalhar aqui, né, e aí eu vou guardar também. Então, os 4 que eu pedi, já chegou. Ah, o simple fez o totem do Liminha, o Lindinho, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, e provavelmente o simple assiste a live do Lindinho e do Liminha, até porque não tem live de ninguém melhor que ele pra ele assistir, certo? O Zayu não faz live. Então, se ele não tem live de nenhum melhor que ele pra assistir, ele vai assistir a live do pior, né? Porque é um negócio, tipo assim, você, o pior do jogador, ele quer assistir a live do melhor, né? Agora, ele teve uma do Art, o Art usou a Smoke, ó, ó o Art, ó o Art, P2000, o Júnior tá ali, alguém tomou tiro, tá aí, vai saindo, vai voltando. Opa, nossa, olha o bote, velho, todo torto. Vamos, Júnior, vamos, Júnior. Porra, tá em choque, cara. Beleza. Porra, nada como, né, nada como acordar o jogador aí, velho, porra. Se eu, eu na época que eu era coach, eu ficava, velho, eu conhecia. Porra, pode perguntar, o Batatinha tá fazendo live. Beleza, já martelamos o simple, já, ah, o homem que nós precisamos. Nossa, tô, perdeu, não, calma. Ai, ai. Caramba, velho, o cara com uma Eagle, olha o estrago que ele vai fazendo, velho. E aí ele plantou Stonks total, cara, por causa das duas que... Aí. Cara, eu juro pra você, o simple, às vezes faz de Eagle o que nós precisamos dar a capa a fazer, o que qualquer ser humano, né? Mas tá, nem vai, nem vai, é P2000, nem vai, tá, tá, tá menina aí, ó, só defuso aí, beleza. Não, valeu a pena, o investimento... Aí, ó, tá vendo? Essa é pra você, lindinho, ele é minha. Invista em mim no BloomsTD, porque agora o bot tem... Então, mano, por que que nós não pode chegar? Com o Cacerato, Yuri, e o Vini Linguição, Maestro, porra, o Arte, o Cachuco, onde eu acho que dá pra chegar? Segurou o primeiro, falou C4 aqui, segurou o segundo, terceiro, quarto, Yuri. Mara, 10x10, tudo igual, e o simple tá com R$3.400, ele já olhou pra alguém e falou, me dá o seu dinheiro. Olha lá, você acha que ele vai de galhar? Você acha que ele vai colete 1? Ele já olhou e falou, rapaziada, olha lá, já tá com a W, ele olhou, ele olhou, olhou, falou, mano, me dá o seu dinheiro. Vai ter gente que não vai ter nem colete por causa dessa W que deram pra ele, acho que é o Bumbla, velho, acho que é o Bumbla que foi. Olha lá, é o Perfeito, o Perfeito, tacar sem colete, olha lá, meu amigo, velho. Tão errado? Não, não, isso é o que eu espero de companheiros de equipe que estão comprometidos com uma vitória, né? Eu ia falar, o que que tu quer, brother, o que que tu quer? Você quer tudo? Eu te dou todo o meu dinheiro e tá suave, velho, o que que você quer? Não se preocupa, nem, não precisa me dar nada, não vai colete 1 não, mete um coletão 2 aí, que é ID Eagle, AW Eagle, eu dropo, né? Tinha que ser assim, o Art já pega a primeira aqui, o pra cima do Bumbla, 5x4, a gente foi falando, foi desbaratinando e de repente, mente, a fúria chegou. 10x10, round armado, tamo com dinheiro, tamo com energia, tamo confiante, a gente tá grande, velho, agora a gente tá grande. Eu falei que esse mapa é CT. Olha o Art, vai fazer biquinho, vai, biquinho, biquinho, toma, ó o bote, sem colete, sem colete, nossa, ele vai ser moído daqui, toma, que isso, que isso? Fala do Art, velho, o fiscal do Art já fica de pé agora. E aí tá o Leleque, travou, ah não, voltou, mas tinha travado, vocês viram? Viu, ele viu, biquinho, biquinho, bacinho, bracinho, biquinho, falou, ixi, tá moiado ali, ó, ele falou, ixi, ó lá. Já era isso, beitado. Ah, 11. Isso, o Junior saiu fora, maravilha, deixou a dá, ó, olha a importância. Quer morrer? Morre, mas joga a porra da sua W pra cá. Tá aí, não importava quanto eles matavam, quanto eles morriam, o que importava é só o ponto, amém. 15, fúria, 10, nave, a gente vasculhou tudo, já sabe que na B é dele, tem os dois jogadores agora na A, vai colando junto o Cacerato, vem pela Jungle ali pra agregar, o Vini mata o dele, o Bumbla faz também aqui o pra cima do Yuri, cai, agora o Vini, o Cacerato leva a vigésima sétima kill dele, e tem mais, tem mais, tem mais! Acabou. Meu Deus, 1x1, duelo de AW, arte e simple, simple e arte. Respeitou, não achou que era, né, achou que podia ser fake prints, agora o simple também respeita, o arte também respeita, é um duelo em que os dois estão de AWP, o simple tinha até uma arma pra pegar, o arte ficou paradinho, o arte tá lá achando que o simple tá armando alguma coisa pra ele. Ele tem smoke. Mete o Rufus, mete o Rufus, 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 Rufus! Ah, que beleza! Acabou o primeiro mapa! Ah, que beleza! O mapa é deles, eles picaram a porra desse mapa e não está de TR! Opa! Opa! Aí, eu vi personalidade, cara. Aí eu vi personalidade, porque, cara, você ganha o primeiro mapa, é nuke, e tu fala, nós quer CT? E outra, eles têm que decidir isso antes. Não operou, não operou. Tipo, os piques e os vetos são feitos com antecedência, de até horas antes da partida, pros time trocar ideia. O cenário competitivo profissional, não é reunião do condomínio, que tu chega atrasado. Você já chega sabendo que é. Então, já foi no pré-jogo. Olha... Uma AK em cacerato, outra no Yuri, forçado da fúria. O Bumbla tá completamente cego. O Flame leva o segundo aí do time da nave. 3x4, Yuri, Art e Vini. Eles vão ter que fazer aí, velho, fazer um milagre, velho. Porque o Vini toma um tiro no pé, deu um pouco de dano no simple, mas não foi o suficiente pra matar. Vem, Molotov. O Flame tá agora, ó, fora de posição. Cai o Flame. Cai também o Junior. Dá lá, toma cá. Cai ainda. Caiu ninguém, né? Caiu aí a casa. Agora pro Art. Matou. Olha o... Sem mira, Jim. Sem mira, cara. Vai ser um paradigma. E aí, se eu ter, não vou abrir, não. Cacerato lá, já leva o Bumbla. 5x4. Cara, fazia tempo que a gente não pegava uma vantagenzinha de começo de round, hein? Fazia tempo. É aproveitar pra chegar naquele número de 5 rounds de TR, cara. Ó, ó. Já deu aqui o de graça. O Lelec. O Flame falou... Eu consigo... Os escuto, os escuto. O Simple falou beleza. Nossa, foi embora, seu Frag. Nossa, Flame. Nossa. Que abalo. Esse daí é você na vida, né? Esse... Nossa, cara. Nossa. Ele não quis matar de costas. O Frag foi embora. E depois o Frag voltou e matou ele, velho. Nossa. Que abalo, cara. Meu amigo. Eu me senti até mal por ele, velho. Olha. As oportunidades passam, velho. Nossa. Caramba. E fizemos o quinto ponto. O quinto ponto é de 5 de 10, tá bom. Eu não quero nem o sexto. O Thomas Santos. Te amo. Muito obrigado, viu, Thomas. O Lima. O Léo. Cara, esse é o cúmulo do absurdo, né? Porque a Fúria vende TR, joga um TRzinho fino. Né, velho? Um TRzinho fino. Opa. Ah, Gal. Eu vou poder assistir a Olimpíadas aqui. Os direitos não se compram sozinho, não, cara. Ah, Gal. Né? Traz aí o carnaval. Eu quero ver a mangueira. Porra. Um salve para o Teles, o Vitor, o Eduardo, o Nosferas, o Jay, o Kevin, o Daniel, o Kiko, Kiko, Kiko Christian, o Lucas, o Tatal, o Perfecto, o Mato Yuri, o Ouvinte, o Léo, o Léo Ardias, o Jair Samurai, o LNNTK, o Rabino, Foda67, o Léo, o Fefo, o Jonas, o Luiz, o Brenzeno, o Luiz, o Brenzeno. Ah, tamo indo aí, ó. Vai ficar 13x5. Ine? Vai. Ó. Não, Vini. Mas tá bom. Tá bom, né? Tá bom. 4x4. Deu HS1. Os caras ainda não sabem se vão, se não vão. Cacera. Não. Agora. Ó. Júnior. Terceiro. Quem tá no bombe B? É o Yuri. O Yuri tá no B. O Yuri tá no B. Relaxa. Relaxa. Não tem como o cara olhar onde tá o Yuri, ó. Vai. Beleza. 13x7. Nem plantaram. Porque se você ficar jogando com pouca arma, tu não entra. Ou entra. E entrou, hein? Nossa. Entrou. Aí, F. Tem. Caramba, Yuri. Caramba, Yuri. Caramba, Yuri. Carta 96, velho, pra ele. Meu amigo, você humilhou os caras, velho. Você humilhou. Uspa ele. Uspa ele, Yuri. Deu reload. Ah, deu reload. Nossa, velho. Humilhar. Beleza. Matamos o cara da Alki. E o Simpo, né? Recu, Arty. O Arty tá recuando, velho. O Arty tá recuando. Ah, que maravilha, cara. Obrigado, Arty. Obrigado, velho. Saved. Quê? Molotovar o Arty. Que beleza, hein, velho. Que beleza. Ah, que isso. E aí eu falei, eu falei, eu acho que os caras estão deixando você fazer isso no treino, porque você está sendo enganado. E Yuri levou o primeiro, levou o segundo. O Maestro Júnior já derrubou. Acabou. Acabou, cara. Acabou. É um minuto e trinta e nós temos cinco jogadores. Os caras estão tendo que entrar nos bombes para descobrir onde a gente está, muitas vezes. Se eles vão fora, é o Yuri, carta 96, ali no galpão, junto com o cover do... Saca? A gente trocou um a menos fora pelo Yuri e o Júnior, jogando um fino do fora. Ai. Cara, a gente não era louco, velho. Nossa, a gente não era louco, velho. A gente não era louco. Beleza? 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 É isso. Se avançar fora, não está indo avançar dentro? Júnior, 14 a 13? O Simpo... O Simpo pediu AK para alguém, agora que eu vi, velho. O Simpo está com AK, colete 1 e o Flame está com 950, olha lá. Nossa. E se eles não plantarem, você vai ver a porra do dinheiro do Simpo e do Flame. E aí o Simpo vai ter que pedir dinheiro AK para outro. Nossa. Acabou. Acabou. Nossa. Eu falo, velho. A gente jogando, jogando, dando a vidinha, não fazendo cagada. A gente é bom, velho, nesse jogo. 3x2, a gente é bom, velho. Porra, relaxa. O Yuri está vivo, o Júnior está vivo. O Arte morreu, mas o Vini está vivo. Tem 32 segundos. O Leleque e o Simpo estão com arma. É a dupla, né? É a melhor dupla que os caras têm em questão de noção, habilidade. Posição de mira, spray. Porra. Defensivo, ofensivo, volante. Vai descendo por Bomb B. Passou o primeiro. Ixi, é B. Nós não temos ninguém na B. Nós não temos ninguém. Tem. Não, a B deles, C4. Eles não podiam plantar essa C4, velho. Economicamente falando. Nossa. Não. Não. Calma. Que smoke bosta, velho, eu acho. Rufus, 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 rufus. Linguiçado, cara. Aqui é nóis, velho. Eu não vou ficar passando nervoso esse round, não, velho. Isso aqui acabou. Pô, os caras ganharam armado o jogo inteiro cagado. Relaxa, cara. Relaxa. Vem comigo, ó. Já estamos dentro do duto. O Arsh tá ali, ó. Só pegando o pezinho, o pezinho, ó. Ó. Olha ele, velho. Olha ele. Deixa mais um smoke. O Bumbla tá suado. Vai passando pra cá. Vai passando pra lá. Matou o primeiro. Matou o segundo. É isso. É isso. É isso. É isso. Acabou. 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 Olha. Não tem como. É o Brasil. É o Brasil. Tá. É. É. É.